A Associação para a Promoção de Arte e Cultura realiza no próximo domingo na Praça, doutor Augusto Silva, o primeiro trajeto cultural de bandas de música. Para falar mais sobre esse assunto, que eu converso com uma das responsáveis pelo evento, a Elisabeth. Elisabeth, fala pra gente qual que é o objetivo do evento desse domingo. O primeiro trajeto cultural de bandas de música, ele vem com o objetivo de abrilhantar mais uma manhã de domingo do nosso público aqui na Praça, doutor Augusto Silva, e juntamente divulgar o nosso projeto de Escola de Música de Lavras com ensino gratuito. Fala pra gente qual será a programação então. Pois é, nós teremos a participação de várias bandas da região, da nossa região circunvizinha, teremos a participação da banda Dona Veiguinha de Nepomuceno, tem também a corporação musical Lira Perdoense, temos Ibituruna, temos mais uma vez São João del Rei com a banda de Matuzinhos nos apoiando, e a nossa grande anfitriã, que é a Euterpe Operária, que é a proponente do projeto em Lavras, Escola de Música, no Ministério da Cultura. O interessante é que além das bandas haverá também apresentações artísticas culturais, não é isso? Perfeitamente. A APROAC, que é a Associação para Promoção de Arte e Cultura, ela está nascendo para amparar os projetos culturais da nossa cidade, amparar os artistas, promover os artistas. Então nós teremos essa participação de artistas lavrenses com seu empenho na arte circense, teremos o Malabares, teremos essas pessoas que estão nos apoiando, que com certeza, juntamente com as bandas, irão abrilhantar esse primeiro trajeto cultural. E o mais importante destacar é que a APROAC realiza este evento com a grande parceria, que é a da Prefeitura Municipal de Lavras, através do seu Departamento de Cultura. Temos o apoio também da ASIL, Associação Comercial Industrial de Lavras, temos o apoio também de várias empresas que acreditam no projeto, e o nosso objetivo é esse, é trazer a população de Lavras de encontro a esse importante projeto para a nossa cidade. Ou seja, um evento imperdível e toda a comunidade está convidada a participar dele. Certamente, toda a comunidade. Espero contar com a presença da comunidade de Lavras em peso, porque, além de diversão e atração musical, nós teremos informações importantíssimas sobre a nossa escola de música, que vai sair do papel. Tá certo, então, Elisabeth, obrigada pela entrevista. E mais informações podem ser obtidas através dos telefones 3822-0670 ou 8832-6243. Kellen Assis, para o Universitário Notícias.